Salve rapaziada e mais um vídeo relacionado ao MC Iggy, que depois de ter falado sobre o MC VK e passado a visão pro MC Magrinho e pro Pose, dessa vez ele falou sobre o MC Bruninho da Praia revelando que não faria nenhuma música com o cantor e dizendo também aí que foi retirada a sua parte do set do Bruninho da Praia Giro dos Artistas 2. Então você que tá acompanhando o canal e tá ajudando aí a fazer ele ficar gigante, tropa, deixa aquele like. E você que não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, que aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do funk, galera, em primeira mão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Carro-chefe. Carro-chefe. Carro-chefe da feira. Ah! E da praia, caralho. Carro-chefe da feira, tá ligado, né, bula, né, cuzão? Carro-chefe da feira, entendeu? Lá na mão do ruivo, lá, pulei na sua bala. É a... Mas música mesmo eu não faria mais com o Bruninho, não. Não tenho nada contra o Léo também. Taca abaixo aí no Giro dos Artistas 3. A legenda do funk perguntou aqui. Iggy, por que você saiu do Giro dos Artistas 2? Ah, saí por várias patifarias aí do bagulho, tá ligado? Sim. Mas não é coisa que falam no podcast, não. Mas várias patifarias. Não faço questão de gravar música. Com o Bruninho, nem com o Oliver. Eles também, se não fazerem questão de gravar comigo também, tá tudo de boa. Vamos que vamos. E marcha. Não faço questão. E nem... E também quero que se foda. É, rapaziada. E o MC Iggy não ficou só nessa. E falou também sobre o MC Kevinho. E explicou o motivo pelo qual ele não faria um feat com o cantor. Se liga só. Kevinho. Kevinho. Kevinho, Kevinho. Não combina muito com a minha imagem, não. O bagulho desses caras aí é meio fomfom, né? Tipo, pique... É funk Nutella, você acha? É modinha. Ah, não pode discriminar porque ele, querendo ou não, construiu, trouxe muito benefício pra família dele. Não dá pra falar que é funk, não existe funk Nutella. É um funk que traz recursos pra família, que muda a vida. Não existe isso. É um funk que não combina comigo. É um funk mais comercial. Não faria feat, não. É tipo o Mano Brown gravar com o Pablo Vittar. Sim, não combina, né? É sim, gente. A pérola, né? Não dá muito olhar, ó. Tá ligado. Próximo. Próximo. Próximo.